Senhoras e senhores, nada como véspera de feriado, né? Uma facilidade de falar nessa casa no dia de hoje. Mas, senhoras e senhores, deputado Eleomar Coelho, bravo, companheiro de tantas lutas, deputado Anderson Nogueira, deputado André Ciliano, é o pessoal no comando completo da casa. Por força de abandono. Mas, senhoras e senhores, eu venho a essa casa, não é um assunto novo, sequer um assunto que nos surpreende, mas é grave e deve ser tratado, deputado Wagner Mons também presente, deve ser tratado na tribuna do Poder Legislativo. Nós tivemos, há pouco tempo, deputado Anderson Nogueira, no Jornal Nacional, uma denúncia muito grave envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral, muito conhecido de todos nós, já presidiu essa casa, foi governador por dois mandatos aqui. O que eles diziam ali, na matéria, era sobre a delação premiada de acusados, dos executivos da Andrade Gutierrez, acusados de envolvimento no Lava Jato. E eles diziam claramente que o senhor Sérgio Cabral recebeu propina. Isso é documento oficial. Sérgio Cabral, uma das principais figuras do PMDB, recebeu propina na obra do Maracanã. Então, está aqui. Em seus depoimentos divulgados pelo Jornal Nacional, era uma sexta-feira, Rogério Nora de Sá e Clóvis Peixoto, primo, disseram... Muito obrigado. Rogério Nora de Sá e Clóvis Peixoto, primo, disseram... Que Cabral teria recebido 300 mil mensais entre 2010 e 2011. Era uma mesada. Era uma mesada dada ao ex-governador. Referentes a 5% do contrato da reforma do Maracanã para a Copa do Mundo. Esse foi o primeiro gol contra da Copa do Mundo. Os relatores afirmaram ainda que André Aldisgarre parou outros 350 mil por mês sem formar a duração do pagamento, após o pedido do ex-governador em 2011, como um adiantamento. Eu quero lembrar que essa chamada reforma do Maracanã, e nós não temos o Maracanã hoje, diga-se de passagem, É inacreditável. Essa obra do Maracanã, segundo os delatores, a licitação foi carta marcada. Eles já sabiam quem venceria. E nós denunciamos isso na época. Eles disseram o seguinte, os vencedores já estariam definidos antes mesmo da licitação. Orçada inicialmente em 600 milhões, a obra custou 1 bilhão e 200 milhões. O montante recebido por Cabral seria cerca de 60 milhões. Senhoras e senhores, nós do PSOL, eu estou há mais tempo nessa casa do que o deputado Elio Omar Coelho, deputado Anderson Nogueira, nós fizemos um requerimento de CPI com a finalidade de investigar o processo licitatório e a execução do contrato da concessão do Maracanã. Exatamente, exatamente sobre onde recai esta denúncia de agora, essa confissão de agora. Sabe quando foi, deputado Anderson, esse pedido de CPI? Dia 3 de fevereiro de 2015. Nós da bancada do PSOL. Dia 3 de fevereiro de 2015. Até hoje não foi publicada. Até hoje essa casa não publicou. Mostrando que o PMDB faz e o PMDB esconde. O PMDB faz e o PMDB não deixa investigar. 3 de fevereiro de 2015. Foi quando publicamos o pedido de CPI para investigar exatamente este contrato, marcado por corrupção profunda, envolvendo o senhor Sérgio Cabral. Eu espero que este golpe dado no governo federal, pelo PMDB e o PSDB, o PSDB é responsável pelo golpe, não venha como confessou Romero Jucar na sua gravação, abafar ou acabar com a investigação do Lava Jato. Porque se continuar, chegará no ex-governador Sérgio Cabral. Lamentavelmente não conseguimos aqui investigar. Não foram poucas as ações que tivemos contra o senhor Sérgio Cabral. Não foram poucas. das suas viagens estapafúrdias a Paris. Pedimos inúmeras investigações, denunciamos no Ministério Público, denunciamos na Justiça, mas há uma proteção absoluta de diversos poderes ao ex-governador. Agora, essa confissão mostra quem é aquele que nós sempre soubemos das suas práticas políticas envolvido até o pescoço com o que há de pior. Tem que ser investigado. Deveria ser a obrigação dessa casa abrir essa CPI novamente. E reiteramos o pedido. Mas não. É uma casa também que se protege. Só conseguimos abrir CPI e abrimos para fazer um grande trabalho quando não se atinge a elite desse governo. quando não se atinge o PMDB. Se não, vira uma casa de proteção. É disso que a gente está falando. É lamentável que a gente saiba através de uma doelação premiada o que já tentamos investigar há mais de um ano. Há mais de um ano. O Maracanã está fechado. A gente está às vésperas de uma Olimpíada. O Célio de Barros está acabado. Os nossos atletas e os projetos sociais ali desenvolvidos não têm onde funcionar. O Júlio de Alamari está fechado. Tentaram remover a escola Fredenreich. Para quê? Porque o projeto ali envolvendo Odebrecht, Aik Batista era transformado num shopping. Um dos maiores símbolos do Rio de Janeiro. Um dos maiores símbolos da democracia no Rio de Janeiro. O Maracanã é construído, deputado Wanderth Logueira, para a Copa de 50 com amplo debate de qual era o papel daquele estádio. Deveria ser no lugar central para que a população da Zona Norte da Zona Sul da Zona Oeste pudesse frequentar perto da linha do trem. Com a construção de uma geral a preço popular para que a população pobre pudesse assistir o espetáculo mais importante do Rio de Janeiro que é o futebol pela cultura popular. Mas não. Transformaram o estádio num estúdio que só interessa aos meios de comunicação que vendem um espetáculo. Removeram, aliás o PMDB adora uma remoção, removeram a população da geral para o pay-per-view do botequim. Elitizaram o que havia de mais importante na cultura popular que é a possibilidade de assistir o futebol. Um crime contra o Rio de Janeiro. Tudo por causa de maracutaia. Tudo por causa perdão, mas tudo por causa de sacanagem. Porque é disso que se alimenta o PMDB. É de sacanagem. uma atrás da outra. E agora a gente está nas vésperas da Olimpíada. Boa parte dos atletas não tem sequer onde treinar porque o Célio de Barros está fechado. Porque por fruto da luta popular do movimento contra a privatização e a entrega do Maracanã, foi detida a construção de um shopping que era o que eles queriam fazer ali. Queriam transformar o Célio de Barros num estacionamento. uma cidade que vai receber Olimpíada. É por isso que mais de 80% das nossas escolas sequer tem quadra poliesportiva. Como uma cidade que vai receber Olimpíada as suas escolas não tem quadra poliesportiva. É por isso que os alunos hoje ocupam mais de 70 escolas para dar sentido às escolas, para dar vida às escolas, para dizer que aquelas escolas pertencem a eles e não ao PMDB. É disso que a gente está falando. Enfim, estava entalado há muito tempo um discurso que colocasse Sérgio Cabral no seu lugar. E o lugar, Sérgio Cabral, o seu lugar é como réu. Você vai ter que responder ao que você se apropriou, assim como boa parte do PMDB do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Deputado Marcelo Freixo, eu não sei se a FIFA aprendeu com essa...